Olá pessoal, boa tarde! Só notícia boa essa semana, quem tá jogando aí o Pride Essence, essa semana já foi liberado o estágio 2 do servidor, o cap, aumentou um pouquinho o level dos itens que você pode conseguir e as notícias boas, arrumaram os bugs do server, não tá tendo restart mais, não tá tendo lags mais, conseguiram consertar o criticar o erro, tinha um bugzinho no título, a galera da staff descobriu, já consertou, então agora tá tendo boss normal, pvp normal, não tem criticar o erro mais, muita gente tá voltando para o servidor e pensando nisso a Steph fez um um pack que inclui diversos itens muito próximos do cap, inclusive inclui sete dias de prêmio a cont, você consegue upar bastante, o XP está bufado até o level 80, são 3x até o level 80, exatamente para ajudar a galera que voltou, que tá querendo voltar, que vendeu o boneco, se você vendeu seu boneco a hora de voltar agora, se você tá procurando um servidor prime time br, pra você não ficar naquela loucura de ter que logar de tarde pra ir em boas, de madrugada pra ir em boas, você quer chegar ali 7 horas, 8 horas e logar, fazer um pvp, o servidor é esse, a galera, a staff aí tá comprometida com o servidor, investiram, perderam noite de sono aí pra consertar o server e vambora jogar, se tá querendo entrar, tá procurando o server, se você quitou, quer voltar, a hora é agora, aproveita o level, aproveita o buff de XP, aproveita o pack, vem aqui no cantinho na história, vai lá no free starter pack e compra por um diadena, já vem aqui pra sua bag, essa porrada de item, muitos buffs, boosts, prêmio de 7 dias, se você tiver sorte, esses 7 dias, como você não vai precisar de gastar helicoin com nada, pra você ver, o bracelete é cap 4, você já ganha um 3, o broche, mesmo esquema, cap 4, você já ganha um 3, as joias, você já ganha praticamente todas, um level abaixo do cap apenas, você só não consegue upar isso aqui, né, esses itens, eles são travados no seu boneco, você não consegue vender, não consegue enxantar, não consegue modificar eles, mas você consegue usar até você fazer um que tenha mais level, mais enxante do que esse, e você não vai precisar de gastar seu helicoin fazendo esses itens, você já tem, vai enxantando, vai enxantando outras coisas e tal, foca aí em alguma coisa, enxanta, se você tiver sorte, nesses 7 dias, você enxanta alguma coisa aí, mais cara e vende no marketing, pode comprar seu próximo VIP sem, você precisar desembolsar nada, comprar pridecoin no site ou na mão de outro player, enfim, a hora de voltar é agora, você vai ganhar, além do pack, que vem esses itens aqui, bem próximos do cap, né, pra você upar e chegar bem próximo da galera, você vem aqui em mailbox, e ganha do server também, outro pack, e um valapas, nesse outro pack, você vai receber um set de joias, grade B, vai te ajudar, e alguns boosts, então assim galera, se vocês estão pensando em jogar um Essence, um Primetime BR, tem uma galera muito boa nesse server, o server começou faz pouco tempo, você não vai ficar muito, muito atrás dos top, quem tá level mais alto do servidor Rank 1 aqui, o cara level 85, e você pega level 80 em poucas horas, com esse buff, enfim, a hora de voltar é agora, vamos aproveitar, se seus amigos quitaram, avisa a galera, chama a galera de volta, vamos brincar, é um servidor muito bom, muito balanceado, inclusive os DMs vão fazer um balanceamento de classe na sexta-feira, vai ter também um ticket de reroll grátis na sexta-feira, se você faz alguma classe aqui que puxa level, pega, sei lá, cara, você é o deus do level aí, faz um WL cabuloso, consegue pegar level 81, 82 até sexta-feira, você vai ter um ticket de reroll grátis, então você pode pegar a sua classe que era só de farm, e trocar pra alguma coisa PVP, enfim, faça a sua estratégia, vamos jogar o server, que o server merece, tá muito bacana, e vamos aproveitar esse boostzinho que tá tendo, pra voltar, pra iniciar, pra upar seu out, enfim, vambora lá, que essa semana é só notícia boa. Então galera, voltamos aqui com o meu boneco principal, voltando às notícias boas, além do super pack, além do buff no leveling, e além do balanceamento de classes, e do ticket de reroll, que vai ter na sexta-feira, grátis, iniciamos agora há pouco, há 10 minutos no máximo, o primeiro grande evento do Pride Essence, que é o Dol Chocolate. Tem esses móveis que nascem aleatoriamente no mapa, eles têm a chance de 60% de dropar o chocolate. Esse chocolate, você faz o compound, você vem aqui na loja também, e pode ir lá no evento, você pega o chocolate Dol, e usa os chocolates que você dropa, ou que você compra, pra fazer o compound. A chance é bem baixa, então, você vai precisar de juntar muito chocolate desse daqui, pra começar a tentar. E você troca, de acordo com o level que você conseguir deixar o seu Dol, você troca por recompensas, lá no Special Craft, evento, tá aqui Red Libra, mas, é, vamos, vamos, só esquecer o nome. E de acordo com o level que você subir o seu Dol, você vai poder clicar essa galera aqui no cantinho. Então, vamos aqui, por exemplo, o 11, que eu gostei, ó, se você conseguir colocar seu Dol, level 11, você pode clicar e vir, tem a metade de chance de vir um ticket de arma, e metade de chance de vir um ticket de roupa, pra diar, que é a top do server, né? Se você conseguir deixar ele no, no level 14, você troca 100% por um book de duas estrelas. Você clica, né? 100% que vai vir um book de duas estrelas. E se você conseguir deixar no level máximo, você vai ganhar um ticket de Dol, 100%. Você pode pegar um cunhante, um frinteza, e assim vai. Então, é muito bacana, galera. Vamos aproveitar o evento. Chame seus amigos que, que saíram do servidor, talvez deixou o boneco offline, ou vendeu o boneco. A hora de voltar é agora. Já tem muita gente voltando. A player base do server já cresceu bastante essa semana, depois que a notícia de que o Critical Role tinha sumido se espalhou, né? A player base já aumentou. Acabou de dar o restart, essa área que eu tô aqui tá vazia. Mas vamos numa área low level aqui, só pra mostrar a quantidade de gente que tem. Muita gente, cara. E essa semana eu vou soltar também vídeo de PvP, pra mostrar um pouquinho como é que funciona o PvP e tal. Tá certo que eu tô tomando hitkill direto, mas é assim mesmo. Quando vier o balanceamento de classe, deve dar uma melhorada nisso aí. Ó, não para um mob vivo. Olha o tanto de gente que tem, cara. Então assim, o servidor, a galera voltou, tá? Tá upando essa área que é um level mais baixo, né? 76, onde é que eu tava ali era um pouco mais forte. Não é muita gente que farma naquele spot ali, é mais PT Aoe. E como deu o restart agora, os caras não logaram ainda. Mas é isso, galera. Vamos aproveitar, deixar esses bonecos tudo level alto aí, pra ir na Prime, chegar no Cap, desenvolver o personagem. E aí, vamos aprendendo. Aos pouquinhos a gente vira um player bom de L2 Essence. Valeu, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.